Parece até um filme de ação. Um ambiente abandonado? Ops, calma, não é bem assim. Você vai acompanhar agora o que vai rolar aqui neste cenário. Com o coração acelerado a mil, né, galera? Vamos conversar agora com o coordenador, o instrutor astro daqui de Santarém, do Grupo Mercenários. Primeiramente, seja bem-vindo na TV Impacto. Obrigado. Fala um pouco para os nossos internautas o que é o pente. O pente é uma competição, é uma brincadeira, um esporte que existe há bastante tempo, né? Foi criado nos Estados Unidos para treinar os saudados, que tinham uma arma que soltava tinta. Então, desde aí, vejo pagando para o mundo todo, hoje é um esporte internacional. Em todo lugar do mundo tem um pentebol, entendeu? Isso significa bola de tinta, né? Então, nós estamos aqui, somos pioneiros aqui em Santarém. Temos mais de seis anos, entendeu, aqui no esporte. E a gente agrada, atrai pessoas de todas as idades para praticar o pentebol. Não tem restrição, né? Não, não, não. A partir de doze anos, dez anos, acompanhado com os pais, com as autorizações, pode. Tá. Quantos praticantes, quantos brincantes aí nesse jogo para estar compondo esse game, esse combate? É, a gente costuma colocar cinco contra cinco, igual, vamos supor, o futsal, né? Cinco contra cinco, quatro contra quatro, dois contra dois, um contra um, que é o X1. A gente trabalha dessa forma. Existe um método para participar? Sim, sim, sim. A gente, primeiro, antes da pessoa participar, tem toda uma instrução, tudo o que é perigoso, o que não é, material de proteção, IPI, máscara, colete, né? Essas coisas a gente trabalha em cima da pessoa, antes dela brincar, para ter total segurança. Como é que você avalia o cenário do esporte aqui em Santarém? Muito bom, né? Inclusive, a equipe daqui de Santarém já foi campeão paraense, já tivemos o melhor atirador do Pará aqui em Santarém, depois de uma equipe aí, entendeu? Recentemente. Então, sempre a gente está brincando. Hoje em Santarém só está existindo o nosso campo, porém, tem outros campos que estão voltando aos poucos, e a gente está chamando cada vez mais a sociedade para vir brincar esse esporte. O grupo hoje já tem planejamentos para estar trazendo campeonatos, competições? Sim, sim, a gente está com vários projetos esse ano, bastante projetos para fazer um campeonato infantil, um campeonato mais adolescente, campeonato já grande, pessoas grandes, né? Tem menino também, as mulheres elas se destacam muito no futebol, gostam muito, a família em si vem brincar, vem se divertir. Tá, então antes de encerrar esse bate-papo, faça um convite para a galera que ainda não teve essa experiência. É, o pessoal de Santarém, região, estamos aqui de portas abertas, o telefone ela deve colocar no rodapé, mas vou falar, 91, 45, 58, 48. Então, pessoal, vem jogar o futebol, vem se divertir, vamos praticar esporte, beleza? Cada jogador cria uma tática, cada obstáculo uma maneira de proteção. É necessário escolher o melhor lugar para se esconder e acertar o adversário. Agora nós vamos falar com uma das participantes aqui do futebol, Sara Souza, qual é a sua experiência de participar do futebol? É muito bom, eu jogo muito aqui, desde criancinha, eu jogo muito, em 14 anos eu gostei de jogar muito, desde o antigo campo que a gente tinha até hoje. É muito bom o esporte, a gente se diverte, né? A gente chama nossos amigos para brincar também. Para você é uma brincadeira. Sim, é uma brincadeira. Sara, deixa o convite para quem ainda não participou do game real, como eu posso estar dizendo, né? Gente, é muito bom vocês jogarem. É uma experiência que não tem tanta experiência, mas essa daqui é só única. Muita gente pode jogar com a idade de 14 anos, para cima, atualização dos pais, tá? Várias crianças podem jogar aqui, adultos, mulheres, ajudam em jogos aqui. Então é muito bom o futebol. E aí, gostaram do futebol? Pois é, então monte a sua equipe e venha participar deste game real. Curta o momento de adrenalina e não esqueça que não passa de apenas um game real. Curta, comente e compartilhe na TV Impacto. Música 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 O que é isso?